Meu nome é John Warford, eu tenho 45 anos e eu sou de Maui, no Havaí. Eu vim pra cá ontem na esperança de que a doutora Lee possa me salvar do meu seio lateral. Ele tem esse formato aqui, ó. Eu posso balançar, posso sacudir. Isso com certeza é um peito. Tem até um biquinho aqui. Ele merecia um mamilo. Alô, eu sou John Warford. Eu tenho uma consulta com a doutora Lee. Esse peito se tornou fardo nos últimos 20 anos e ele cresceu um bocado nos últimos 5 anos. A gente vai seguir até o final desse corredor. Isso afetou a minha autoestima um bocado, sabia? Pode sentar ali. A doutora Lee vai chegar daqui a alguns minutinhos. Tá bom, obrigado. Imagina, disponha. Se a doutora Lee puder remover esse peito, eu vou poder ir mais à praia. E não vou precisar reclamar com os meus amigos quando eles não me olham nos olhos, porque o meu peito tá balançando. Oi? Oi, doutora Lee. Tudo bem? Meu Deus, você é muito bonita, hein? É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Meu Deus, obrigado por me entender. Você é o senhor Warford, né? John? Isso. Eu tô zoando, dizendo que eu vim aqui aumentando o peito. Ah, tá bem. Não, eu coloco o silicone sim, mas vamos ver o que é primeiro. Na verdade, é pra reduzir. Mas onde é que ele está? Ah, eu tô vendo. Não tem como não ver, né? É bem grande. Ah, espera, deixa eu... Aqui. Eu costumo brincar que linfomas parecem seios, mas o dele parece mesmo. Ok, eu posso tocar do seu seio? Tá bom. Eu tô vendo. Tem uma cavidade na ponta, como se fosse um pequeno mamilo, né? Também parece que tem uma passagem bem aqui no meio também, tá vendo? Tá bem. Você consegue colocar o dedo? Consigo. Olhando bem, parece que você tem uma pequena estria. É, ele está aí desde 98. 98? Tá bom. Mas tinha um terço do tamanho até eu fazer 40 anos. Tá bem. E depois disso, ele cresceu mais, porque eu engordei um pouco e passei a beber mais. Você acha que cresceu rápido demais, então você acha que foi gordura, comer e consumir álcool demais, é? Não, eu nunca como demais, eu só tenho 68 quilos, mas eu comecei a beber um pouco. Tá bom. Eu tenho certeza que influenciou muito isso. E você não sente nenhum tipo de dor? Como eu falei, você pode mexer à vontade nele, ele tá crescendo devagar. Tá, tá bom. Tá bem. Eu tô muito nervoso e tô muito animado e assustado também. E você tá nervoso em retirar ou nervoso pra saber o que é? Você não fica nem um pouco nervoso com isso? Eu não vou no médico há 25 anos. Nossa, tá bem. Então, os exames que eu fizer podem acabar revelando algumas coisas que eu não quero saber. Tá bem. Como o John é muito magro, chama muita atenção. Porque qualquer acúmulo de gordura que você tenha sobre a sua pele vai parecer muito com um seio, porque vai ficar pendurado, vai ficar igual a um seio. Porque seio é gordura e vai ficar pendurado no formato de uma pera. Então eu acho que não é mesmo um seio, mas eu já vi coisas muito loucas na minha carreira, então nunca se sabe. Parece um linfoma, ele é muito móvel e podemos mexer pros lados, mas não podemos ter certeza até removermos. Acho que isso é um linfoma, mas ele tem um tipo de ponta onde devia haver um mamilo, e eu já vi cistos fazerem isso, então talvez seja um cisto, eu não sei. Temos que esperar pra ver. Eu quero tirar. Tá bem. Tá aqui há muito tempo. Veremos se podemos tirar. Tá bom. Ok? Beleza. Tenho que ter cuidado quando fizer a cirurgia no John. Vou aplicar a anestesia aqui, vai sentir uma pressão. Não está muito longe dos órgãos internos, e não tem nenhum osso no caminho. Então, se eu cortar profundo demais, posso acertar os intestinos, o rim, posso acertar alguma coisa lá dentro. Eu tô com medo. Só um pouquinho, sem tremer. Eu tô concentrado, eu só não consigo relaxar. Eu entendo, tudo bem. Tá sendo fantástico, tá? Dá pra ver que ele tá muito nervoso, ele tá tremendo, ele tá com medo. Então eu tenho que ter certeza que ele vai estar confortável pra conseguir fazer a cirurgia com sucesso. Ficou ótimo. Olha, ficou bom mesmo. Tá um pouquinho inchado, mas parece um quadril normal. Muito obrigado. Você é minha heroína. Eu tirei aquele seio do John. E é claro que eu vou mandar pra patologia pra ter certeza de que não tenho que me preocupar. Mas agora ele está sem seio. e eu vou mandar pra patologia. Obrigado.